E aí, monstros e amigos, o que é mais de um vídeo? E dessa vez estamos aqui de volta no canal, vamos fazer mais um vídeo aí de Megamon. Tô gostando bastante, que vocês estão gostando do jogo. E eu também tô curtindo demais o jogo. Já aproveita e deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Porque como vocês estão vendo ali, pegamos level 45. Com isso a gente desbloqueou o potencial. Aí que dá pra deixar nossos monstros, nossos pokémon, nossos heróis, cada vez mais fortes. Vou mostrar pra vocês como é que faz pra farmar. O que dá pra fazer, o que dá pra subir. É bem carinho, eu já vi que é bem carinho, vai demorar bastante. A gente vai deixar eles com full potencial. Possivelmente eu volto a fazer primeiro do Red Gigas, que é o nosso primeiro e único pokémon até o momento de S+. Que acho que é o que vai mais valer a pena, fazer o potencial dele primeiro. Acho que possivelmente é o último dos que a gente tem agora no time atual, que a gente vai deixar de lado mais rápido. Então, vou começar por ele. Porém, pra isso a gente precisa primeiro botar ele na graduação épica, se eu não me engano. Vou conferir agora. Se for isso, a gente vai aproveitar e também fazer o capítulo 10 aqui nesse episódio de hoje. Porque no capítulo 10 começa a dropar itens que a gente precisa pra transformar do raro mais 3, é, do azul mais 3, pro épico que é o roxo, tá? Então, a gente vai precisar fazer isso aí. Então, vem comigo nesse vídeo, deixa o like, se inscreva e bora lá. Então, estamos aqui no jogo, né? E como eu falei, a gente está level 45. Desbloqueamos o potencial, né? E justamente o potencial é essa paradinha aqui embaixo, tá? Temos essa grid aqui que a gente pode estar fazendo. Então, são de cada upgrade aqui, são 20 upgrades que a gente pode fazer. Dá pra, possivelmente, fazer todos os upgrades e deixar ele extremamente forte, o nosso Red Gigas, né? Porém, aqui, ó, precisa estar no épico pra poder fazer esse upgrade, tá? Alguns upgrades aqui, ó, ó, upgrade, eu falei, tem que estar level 1 e ele precisa estar no épico. Aqui precisa estar no épico mais 2, precisa estar no épico mais 1, épico mais 4 e legendary, tá? Então, tem uma relação também com o breakthrough dele. Então, ele tem que subir de... de... Raridade? Raridade? De ranking. Eu vou falar ranking. Vamos padrominar, vamos classificar como ranking aqui. Acende a luz, eu não esqueci de acender a luz. Não muda muita coisa, mas já ajuda. Então, a gente, basicamente, tem que botar ele legendary pra conseguir fazer todos os upgrades aqui no potencial, tá? E pra isso, gasta dois tipos de recurso, que é justamente esta azulzinha aqui, que é o Blue Shard Potencial Stone. A gente pega ela na Shard Dungeon e ela começa a dropar a partir do level 45 mesmo, tá? Então, você não consegue pegar, farmar ela já e querer adiantar ela de antemão antes do level 45. Tem chance de dropar em outros lugares também, mas é certo no Shard Dungeon, tá? E essa daqui, que é a Épica Potencial Stone, também dropa na Shard Dungeon, tá? A Shard Dungeon fica localizada aqui, ó. Você vem aqui em Aventura. Opa, Aventura não. É... não, Aventura tava certa. Daily Dungeons. E aí você vem aqui na Shard Dungeon, tá? A partir do level 45, como eu falei, começa a dropar essas Shardzinhas aqui, o que ajuda bastante. Nessas caixinhas daqui também tinha chance de você conseguir esses recursos, tá? Então, também ajuda bastante. E aí, no último level, aqui no level 104, você faz a Ultimate, que é a mais top, que possivelmente deve dropar muita, muita Shard, tá? Possivelmente. Mas é que você dá pra fazer duas vezes por dia, né? Então, vale bem a pena. Não esquecer de fazer essa parte aí dentro do seu jogo, tá? Entrou, tá level 45? Entrou, faz a Shard Dungeon pra você não perder aí, não deixar de ganhar Shards, fechou? Então, vamos aproveitar que a gente tá level 45 e vamos tentar aqui no level fazer o capítulo 10, tá? Antes, aqui no nosso catch, que eu fico na frente, vocês não estão vendo nada, a gente tem alguns pokémons pra capturar. Vamos ver se a gente tem sorte de capturar essa galera toda. Todos eles aí eu peguei enquanto eu tava farmando recursos pra botar todo mundo no azul mais três, tá? Todos eles aí vieram nesse período. E, boa. Cara, eu gosto quando vai assim, ó. Vocês colaboram comigo, velho. Tá, nada muito bom. Vamos aqui pegar você. Peraí que não é nenhum S, né? Infelizmente, não é nenhum S. Ah, fica. Vai começar sendo chatos também. Fica, 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 fica. Aí, boa. Sindaquil. Sindaquil, 29, ó, de Special Death. Tá, vamos lá. Spearow usada. Parte boa é que eles vão colaborando, né? Não precisamos gastar dinheiro comprando mais Pokébola. Fica, 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 fica. Boa. Só o Sindaquil quis encrencar, hein? 26 de Speed pro Spearow é muito bom isso também. Vamos lá, Machop. Vamos jogar aqui a Pokébola básica. Tá, fica. Masterball ainda, pra quem deve estar se perguntando, a gente consegue somente em eventos específicos, tá? Greatball dá pra comprar aí com gemas. Masterball é só dropando aí em eventos específicos. Então, possivelmente, pra eventos pra pegar Pokémon lendário, né? Não vai capturar o Machop com o Masterball, né? Eu só sei se isso aumenta bônus de IV ou, sei lá, EV. definir uma natureza pra ele. Ah, cara. O bicho não fica, cara. Tá. Vamos dar o azul real. Vai, fica. De primeira, por favor. Ah, que teimou. Outro bicho teimoso, cara. Oi. Dá raiva isso, cara? Que os caras não ficam na Pokébola? Olha aí, ó. Vai, fica. Ih, boa. Vamos ver. Ó, veio com ataque físico perfeito. Caraca, velho. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Tem mais duas chances pra... Mais duas ou mais dez chances, na verdade, né? Dá pra ir três vezes nele pra... Pra tentar capturar. Vamos lá. Nove chances. Dá pra você, tipo, entrar três vezes pra tentar capturar ele, né? Dessa, cada vez que você entra, você pode jogar cinco Pokéballs. Mas, geralmente, você tem, tipo, quinze tentativas pra pegar o Pokémon, né? Então, tipo, não pegou em quinze e ele foge daí. Nossa. Ele chacoalha até a última e aí foge, né? Cara, sacanagem. Bem sacana. Mas eu vou ter que comprar Pokéball do mesmo jeito, só por causa desse Machop aqui, cara. Porque, com certeza, vai spawnar pelo menos mais dois Pokémons que a gente vai fazer no capítulo 10. E aí... Ó, a gente tem mais uma tentativa aqui pra entrar. E, com certeza, é bom a gente ter mais Pokébolas aí já compradas pra garantir que vai conseguir capturar isso aí. Vai que aparece um Rank S. Ô, e esse Machop aí, ó, ele não quer... Eu vou até chacoalhar o mouse aqui, não mude nada, né? Que nem o Pokémon Go, não tem? Chacoalhar a Pokébola pra ver se... Já é uma bola curva perfeita. Vai, fica, por favor. Fica, 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 fica. Aleluia, cara. Pelo menos perfeito. Tá, não, mas, pô, 27, 28, 25. Gostei. E aí, 24 ali de HP. Tá, legal. Não é tão ruim, mas, pô, podia ter vindo pelo menos perfeito, né? Deixa eu só aproveitar aqui, ó. Rapidão. Vou comprar 10 aqui, pelo menos. Só pra quando a gente for fazer. Vamos lá. Capítulo 10 nos espera. Podemos aqui começar a dropar fragmentos. Esses aqui do Bluegrass Titanium, que é o mais 2, né? Esse aqui é o Cobalt. Então, Bluegrass é o que a gente precisa. Não, é o Titanium, né? Esse aqui é Cobalt. Esse aqui é Gênia. A gente precisa formar esses Titanium aqui. Então, vambora. Vamos dar ali. O nosso time padrão, o mesmo time das outras, dos outros vídeos, né? Capítulo 10, pra gente poder desbloquear aí os recursos pra tá armando, né? O azul mais 3, né? Pelo menos, pelo menos isso. Tipo, quer dizer, botar o azul mais 3 para o épico, né? Que é o roxo, que é a graduação mínima que é necessária pra gente poder fazer aí o Potem. Começar a dar o potencial, né? Então, por exemplo, pro Charizard e pro Gengar. Se eu não me engano, o Charizard tem certeza. O Gengar eu não lembro se tá no épico também. Mas o Charizard tem certeza que a gente já poderia fazer esses upgrades pra ele. Começar a dar o potencial pra ele. Só que como o Charizard é um Pokémon de Rank em A, que a gente consequentemente vai botar ele em Rank em S depois com a Mega Evolução. Então, eu não sei se ele realmente vai ser tão bom assim, né? Como existem os S+, como, por exemplo, o Regigas. Eu acredito que usar o Regigas primeiro é mais interessante, cara. Acredito que seja muito mais interessante a gente fazer primeiro no Regigas do que no Charizard ou qualquer outro, né? Por mais que o Caesar, como vocês falaram, é extremamente overpower e faz parte do meta, né? Eu vou pro Regigas primeiro. Se eu me arrepender depois, paciência. Mas eu vou pro Regigas. Vamos lá. O Weezing é o primeiro mini-boss aí do jogo, cara. Eles já estão tudo no azul mais três, a galera aqui, cara. A galera aqui tá tudo no azul mais três. Tem que pegar uma hora aí e fazer as fases no Hard, né? Também pra dar uma upada mais rapidinho. Já deixar prontas as fases no Hard pra quando a gente quiser formar principalmente Shard de alguns Pokémons em específico, né? Então, espero terminar a campanha e depois a gente começa a formar esses Shards, né? E aproveitando também, estamos quase, quase aí desbloqueando a Cresselia aqui no jogo, cara. Faltam 12 Shards dela. Fechando o mês agora de setembro, a gente vai conseguir desbloquear a Cresselia. Então, vamos ter o nosso segundo... Segundo não. Terceiro, na verdade, né? Terceiro Pokémon lendário que a gente vai poder estar utilizando aí no nosso time, né? O primeiro é o Regigas. Ah, não. É o mais, né? Regigas a gente já tá usando. Temos o Mil. Temos ainda os Aptos que já tá desbloqueado aí e podemos ter a Cresselia aí no final do mês, cara. E talvez a gente ganhe até um Noivern ainda. Final do mês pra fazer um upgrade de estrelas no nosso Noivern, né? A menos que o outro lá seja melhor. Tá, vambora. Pelo menos aqui algumas fases a gente já tá fazendo. Já estamos dando uma boa adiantada, hein? Perfeito. Ganhamos mais umas estrelinhas. Vamos lá. Dodril é o boss desta fase. E vambora, velho. Tomara que consiga passar de boa, né? Beleza, Gengar. Ok, Shershage derrubando. Mil também derrubou. Essa primeira wave é bem de boa, né, cara? Só o Magmortar que não consegue derrubar de primeira. Beleza. A Red Giga já dá dano em dois. O Gengar vai levar os quatro. Maravilha. Cara, eu ouvi vocês falando também que acharam... A maioria da galera falou que o Gengar era ruim, né? Pô, cara, eu não sei se eu dei muita sorte com o meu Gengar. Que veio talvez com uma nature boa. Talvez já com os IVs melhores. Mas, cara, eu tô achando o meu Gengar muito forte, cara. Pô, esse hit kill dele ali. Essa ult dele ali que dá hit kill em todo mundo. Quer dizer, dá dano em todo mundo. E, consequentemente, está dando hit kill em todo mundo. Eu acho mal boa, velho. Só que agora vai começar a dar aquela complicadinha. A vez deu burn em todo mundo. Ok. O Scissor não chegou a ativar o ultimate dele. Beleza. O Red Giga já vai dar mais um dano brabo. Beleza. Isso. É isso aí. Derrubamos. Chegou agora o Scissor derruba, né? Vai ativar o ult dele? Não. Charizardou? Charizardou não. É Red Giga, né? Eu acho muito massa esse golpe dele. Ele vem assim e fecha assim a mão. E dá um dano no cara, velho. Uma massa. Tá, vamos lá. 10.4. Não temos Pokémon spawnando. Temos Salamence aqui spawnando, velho. Caraca. Caraca. Tá, vambora. Isso aí é muito bom, né? O Red Giga chega. Tá dando derruba dois com uma porrada só. Aqui também passamos. Já estamos com ult carregada. Ó, o Gengar já vai dar hit kill em todo mundo. Nossa, não. Ficou dois de pé, hein? Mas daí o resto da galera termina de finalizar, né? Beleza. Eu vou até desativar aqui, cara. Será que... A gente consegue ver a animação dos Pokémons de pé? Faz tempo que a gente não vê a animação, né? Tem uma galera aí que eu não sei como é que é a animação do golpe. Vamos ver se a gente consegue ver essa animação. O do Gengar eu não lembro também como é que é. Eita, o Gengar tá... Pela boa. Ó, do Red Giga, cara. Caraca, velho. Mó massa a animação do... Ah, o Gengar caiu. A pena. Temos algumas ultimates pra gente ver aí. E se o Charizard não cair também. Tá, o Red Giga foi. Vamos ver a do Charizard. Tá, é massa também, velho. A do Charizard. A do Mil, como é que é? Tá, legal. Do Mago Mortar. O Mago Mortar é a mais podrezinha, né? Vamos ver a do Scissor. Nossa, a do Scissor parece cena de anime, cara. Nossa, massa pra caramba. Vamos ver a do Salamence. Essa derrubou dois, velho. Eita, essa daqui agora vai... Tá ficando complicada, hein? Aqui vai deixar a gente meio travada aí um tempo. Beleza, caiu. Eita, o Salamence não caiu ainda. Se ele derrubasse o Red Giga, eu ficava preocupado, velho. Fizemos três estrelas ainda. Fizemos três estrelas. Menos que dois pokémons foram derrubados. Tá. Beleza. Deu no limite aí contra o Salamence. Aqui temos o nosso primeiro. Temos um Litel pra poder capturar. Tomara que ele fique de primeira. Nossa. Boa. 28 de Physical Death. Tá. Aqui já vamos aproveitar e pegar aqui mais um bonuzinho. Perfeito. Vamos lá. 10 e 5, cara. Eu espero que o Salamence foi difícil e as próximas aqui sejam mais fáceis. Porque, cara... Salamence foi difícil, cara. Poxa. Perdemos dois, né, cara? Perdemos o Gengar e o Charizard. Interessante. A primeira wave a gente passa tão de boa. A gente passa tão de boa, velho. Primeira wave. Que aí chega nas próximas... Quer dizer, a segunda wave a gente passa até mais de boa do que a primeira, né? Tá. Vamos lá pra essa terceira wave aí. A Gigigas já deu um dano legal. Beleza. Esse Killava aí vai cair. Já, já, velho. Beleza. O Killava tá confuso. Ok. Eita, deram um dano forte em cima do Gengar, hein? É, deram um dano forte em cima do Gengar. Tá. O Killava caiu. A primeira Storm também já caiu. Agora só sobrou a Explode. Fechou. E... Scissorzão já vai usar. Tá. O Gengar não caiu. Ainda bem. Isso. Precisamos derrubar ele antes dele atacar de novo, hein? Bora. O Scissor vai usar a Ultimate, né? Vai. Então vai derrubar. Boa. Porque se ele soltasse a ult dele, o Gengar ia cair, hein? Perfeito. Mais uma fasezinha passada. Com sucesso. Isso. Agora temos Crygonal. Beleza. Ah, tranquilo, né? Só que ele é roxo já. Ele já vem na graduação épica. Então vai ser dificilzinho. Mas, cara, a gente tem dois Pokémons aí que são de fogo, né? Então, teoricamente, a gente tem duas vantagens em cima desse Crygonal. Então já facilita um pouco pra gente. Nossa. Quatro Pokémon de grama. Aí é pedir pra gente dar um dano forte, né? Vamos lá. Red Gengar já vai usar ult de novo. Nossa, já passou por dois, velho. Nossa. Esse Crygonal aí precisa cair fácil, hein? Vamos lá. Nossa, tem gente aí super efetiva, hein? Bora, galera. Isso. Ah, os caras estão... Estão achando que estão dando pouco dano, hein? Sobreviveu. Mais uma. Tá, congelou o Gengar. Tá, mas de boa. Beleza. Red Gigas. O Red Gigas dançarino. Aí já terminou de finalizar, né? Muito bom. Muito bom. Temos aqui mais um... Mais um presentinho. Cara, 10, 7, velho. A gente tem que conseguir fechar esse capítulo, cara. Pelo menos esse capítulo aqui a gente tem que fechar, né? Pra conseguir... Conseguir começar a farmar aqui, né, cara? Se conseguir começar a farmar... Aqui os recursos, né? A pronte amanhã a gente já deixa todo mundo aí no épico. E aí, caras... Aí GG, né? Beleza, boa. E... Porrada. Maravilha. Três Camerupti. Um já foi. Nossa, e ele só derrubou um, hein? Vamos ver, derrubou os outros. Tá, vamos lá. Red Gigas. Ok, esses Roja e Rola estão... Estão tankando, hein? Vai crescer um pokémon de pedra, velho. Rapaz, eles vêm muito forte em cima do Charizard ou do Magmortar. Esse Bear Trick aí a gente devia derrubar rápido, né? Golpe de Fogo. Ó, cara, o Red Gigas chega a soltar ult dele e não derruba, né? Tá, derrubou um dos dois. Beleza, esse aqui já caiu. Boa. Se a gente precisar, um pouco mais de dano, né? Só o Red Gigas aí que tá representando com dano forte. Charizard também deu dano forte aí. Tá, caiu o Gengar. Boa. Deixou ele burn e agora a gente derruba. Boa. Só o Gengar caiu, hein? Foi o único sufoco que a gente passou foi aqui contra o Salamence, né? Que eu realmente achei que a gente não ia passar. Vamos lá. 10, 8, hein? Mais duas fases. Tá tudo dominado ainda, né? Tudo dominado. Dá pra gente passar bem de boa aqui. Terminar esse capítulo 10 e ficar prontinho pra amanhã ou, sei lá, daqui a alguns dias a gente tentar fazer o capítulo 11 inteiro, né? Só que vai deixar todo mundo, pelo menos no épico, né? Pelo menos no épico a gente vai ter que deixar todo mundo. Porque daí, cara, a gente vai ter que farmar alguns capítulos pra conseguir poder começar a farmar os recursos do épico, né? Porque eu acho que é só lá no capítulo 14 que começam a cair os recursos do épico. Talvez nos anteriores tem, tipo, chance de cair, não é, tipo, certeiro, que nem tava sendo pra gente agora, né? Farmar. Então, talvez a gente até aproveite pra fazer um... Trazer mais gente do ranking S que a gente tem, de tipos diferentes, principalmente. Trazer eles pra cima, como, por exemplo, os apos, o Noiverni. A gente tem o Gardos também que podemos trazer pra cima pra deixar ele bem mais poderoso. E também, tipo, talvez fazer entrar no time e dar uma modificada no time, né? Pra gente maximizar, talvez, o Charizard até venha a sair do time. Pelo menos por enquanto. Até porque a gente tem o Magu Mortar que é de fogo, né? Então tem, tipo, um Pokémon de fogo aí já é legal. Por mais que o Charizard tenha o golpe de... 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 Voador, né? Ele tem o golpe de voador ali nas skills dele. Então isso, possivelmente, ajuda bastante a gente também a passar algumas fases, né? Pode ajudar bastante. Essa daqui a gente não vai fazer três estrelas. É... Só com sorte, cara. Porque a gente tem que fechar antes de seis turnos. A gente vai entrar já já no quinto turno. Ó, a gente entrou no quinto turno agora. Após o golpe dela. Tá. Só a gente finalizar agora. Ó, ela tem bastante vida ainda, cara. Pra gente conseguir derrubar ela. Só se o... É, só se o Scissor fizesse. O Charizard caiu, o Gengar caiu também. Não pode mais ninguém cair, hein? Tá. Finalizamos ela no sexto turno. Será que vai ser o suficiente pra fazer três estrelas? Três estrelas. Maravilha. Eu falei, tá começando a ficar difícil agora, hein? Tá exigindo já um... Um levelzinho maior, cara. E essa aqui era só 10, 8, hein? Era só 10, 8. Vamos lá. 10, 9. Garchomp... Ah, são só dois no final. Então, teoricamente, dá pra gente ir até que bem de boa, né? Depois eu vou até conferir em que fase que começa a dropar os recursos pra gradação do épico mais um, né? Do roxo mais um. Pra ver se a gente pode aproveitar e também tirar um tempo, um dia ou outro, pra fazer o level up aí, tipo, de outros pokémons. Pra gente deixar mais gente já do ranking S mais ou menos pronto, né? Mais ou menos pronto. Tem que terminar também de upar as skills do Magmortar ainda. Ou do Scizor. Não lembro quem que eu tinha parado. Acho que era dos... Não, do Magmortar era. Aí está todo mundo com as skills upadas. Sem falar que a gente já está level 45 e está todos os nossos pokémons level 43, né? Então, a gente já pode também até já upar a galera aí pro level 45 e upar mais dois levels de skills também. Vamos lá, Garchompzão. Cara, eu não acredito que esse First Form ali estava atancando tanta coisa, velho. Nossa, ele derrubou o mil, velho. O mil já caiu. Caraca. É, essa aqui acho que é uma fase que a gente não vai fazer em três estrelas. Então, o Red Gigas mudou de posição, velho. Ele foi pra... Pra trás. Eita, pior que carregou a ultimate desse Garchomp. Aí! Boa, Scizor! Cara, Scizor monstro, velho. Graças ao Scizor passamos em três estrelas. Maravilha. Vamos pra última fase. Temos nenhum pokémon que spawnou aqui? Não, nenhum. Tá, Lugia é o nosso grande FFM final. Pra gente finalizar o capítulo 10. Tá, e a Lugia é um S Plus e tá no roxo já, cara. Tipo, beleza. É só a Lugia, né, cara? Mas já vai ser foda pra caramba, velho. Vai ser muito difícil. Certeza, certeza, certeza. E vai ser muito, muito difícil. Mesmo que é só a Lugia, vai ser muito, muito difícil. Beleza, Clefable. Cara, esse era a primeira wave ainda. Cara, isso aí tudo era a primeira wave, cara. Tá. Primeira wave foi demorada, hein? E a Lugia começou atacando o primeiro. Nossa, mano. Já derrubou dois no primeiro hit dela. Caraca, velho. Porra, a Lugia derrubou o Gengar e o Mago Mortar com um golpe. Nós não vamos passar dessa Lugia. Mas não... Nossa, não vamos mesmo. Só se o... É... Só se o Red Gigas for muito monstrão, velho. Caraca, velho. O Lugia simplesmente destruiu a gente, cara. Caraca, velho. Destruído pela Lugia. Nossa, mano. Aqui no rádio a gente pôr em qual capítulo? Capítulo 5, cara. E quer perguntar de uma coisa? Espera aí, não. Aqui é Mago Mortar, né? Vai dropar fragmento de Magby. Mas a gente não tinha passado por alguém? Não, não tinha, não. Eu jurava que a gente tinha passado por um Pokémon. Aí, bem fortão que dava pra gente formar alguma coisa. Charizard é que dá pra formar coisa, né? Fazer até um Blitz três vezes. Fazer um sweepzão aqui. Tá. Temos o capítulo 5 pra fazer ainda. Caraca, velho. Cara, a Lugia destruiu a gente, velho. Vou aproveitar aqui e já coletar essas pontos aqui de quest que a gente fez. Opa, a gente ainda tem aqui, né? E o que que ganhamos aqui? Opa, mais um Litecoin. Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você aí tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Tamo junto, galera. Falou-se e fui!